Gente, hoje aconteceu um fato hesitado, eu voltei até da veterinária com a minha cadeia ali, é longe pra caceta, então um ponto pra mim e pra ela, porque ela é idosa e eu sou doente, enfim, e eu quero gravar uma maquiagem verde, sim, porque eu quero aproveitar o natal, que eu comentei, não sei onde, mas que eu queria fazer uma maquiagem mais verde e de aproveitar também o dezembro verde, que é natal, dezembro verde, Eu deixei minha cadeia no veterinário hoje e tal, eu te peço que deixa o like, curta, compartilha, isso aí, vamos lá Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei Mas como... Cadê meu fone? Como né, eu... Vou pegar meu algodão aqui Dei uma leve saída no sol de 30 graus, que nunca faz aqui, mas hoje fez, você dá avô Então já tá sujo de novo, gente, eu tô meio surda do ouvido e esquerdo E é ruim porque na cabeça de um pane quento, tá de novo nessa casa Na minha cabeça assim tá que eu vou morrer Eu cheguei a comprar uma comida pra ela, né, da rua e tal Eita do céu Que empenho Mas foi bem divertido, ela ficou feliz e... E eu também, né, porque quanto tempo que eu não saia assim com ela, tô bem animadinha Passar isso aqui que é ótimo pra cara da amiga, de pepino, que tá rolando no sorteio Quem quiser ganhar, quem quiser ganhar vai amar Mas caso queira comprar, tem na minha lojinha da Magazine Luiza, vou deixar aqui embaixo Caso não tenha aí na Placity, vou ter acabado No Magazine Luiza tem No Magazine Luiza tem Ah, eles já estão me patrocinando, desculpa Quer dizer, na verdade é parceria de... Não deu pra entender, não Um monte de gente tá fazendo essa parceria pra revender Ai... Um sérum, que é hidratante e é primer Gente, o meu ouvido tá fazendo um sérum Sabe, vou ficar surda, gente Tá com medo? Pronto, sério Esse aqui é da Fina Severina Sempre devinou Tô gravando com o celular da minha irmã Que é a câmera ligeiramente um pouco menos boa que a minha Ai, o meu tá muito estacado e tudo isso Daí eu roubei o tela Um ar de hidratantes aqui da minha make Que parece um cebinho Perdeu pra bem a pele porque a maquiagem deixa esturricada a cara da minha Quem que tá buzinando, cacete? Por fim, o Primer da Natura... Ai, tá tudo liso, meu irmão, tá suave Natura 1 E essas pereba, ó Essas pereba, ó Essas crateras Ó, tá cheia de maca de espinha, como sempre E poros de jataz que ela arranquei ontem Tem que passar bem aqui Hum, fica Hum, pica Hum, pispinha Ele arde um pouco, sabe? Eu acho estranho isso, mas eu não vou deixar de usar porque ele arde Vamos deixar secar um pouco Dá uma pausa Hoje, apesar do cansaço, eu tô muito inspirada Então, eu vou pegar esse tom de coral Pra camuflar as minhas olheiras Minhas olheiras De quem passou a noite preenchendo o RCO Oh Meu Deus do céu Que empenho, viu? Vamos espalhando com a esponjinha A comida O batom vermelho O batom vermelho Eu vou ficar muito familiar, pra ser sincera Mas... É verdade Essa câmera, ela é mais estourada Daí dá pra ver mesmo as cores É verdade Deixa eu ver aqui no espelho É Mas ele é clarinho mesmo Hum Agora Cadê a minha voz? Vou passar a minha soft matte De 3 da Ruby Rose Muito linda Calma Calma Porque Eu já tinha tirado o lacre Isso aqui é caro Mentira, não é caro? É caro pra mim que sou pobre Calma, né? Tem que economizar Coloca do lado, né? Pra ficar tudo vermelho Como ela é mais reboco, ela vai cobrir bem esse corretivo ali Tá sendo uma geisha aqui de branca Eu não tenho paciência assim com batidinha Eu não tenho paciência assim com batidinha Eu não quero espalhar mesmo Tipo que nem argamassa que tá passando na parede, sabe? Pega espalha e espalha Não tenho paciência das coreanas E tem que tudo eu sou desmaquiador Sabe por quê? Porque eu não sou maquiador Capaz, entendeu? Pra perceber Agora, como eu disse, eu tô muito inspirada Eu vou desfarrar também, meu irmão Não, senão vai dar certo, gente Vou pegar o outro pincel É que difícil Não é pra isso, mas eu vou usar Vou pegar o amarelo Vou passar aqui E isso que depois eu tenho que fazer Mais vídeos dele Ver compinhas Porque eu perdi o take, né? Mas eu vou fazer Usado mesmo Fazer o paciência Só que não dói também E aí E aí E aí E aí Tá meio vermelho Mas é na área do blush Não tem problema E por último esse aqui A outra opção Vai ter corretivo pra carne inteira Vamos fazer os raios aqui A gente ainda nem tá vendo Só que ele misturado Pra contorno Acho que vou usar esse aqui Esse aqui mais clarinho Não sei, deu vontade Passar mais em cima só pra gente Eu não gosto muito, mas acontece Nada pra gente não Vamos começar a espalhar A parte do cão Eu sou tudo contra Eu gosto de espalhar a parte escura primeiro E daí a gente vira a bundinha ali E vem na parte, claro E vamos ficar meia hora Tem que ir até esfumar tudo isso Então eu vou dar uma pausa Pó-banana Linha Fuse Louca do chique Perubiroso Olha com tibis Que eu tava lá de pézinho Isso aqui Eu vou confessar Eu tenho um pouco de agonia Que me deixa ficção Meu Deus que luz estourada Olha, tá assim Vamos fazer um baking maruto Qual que é o próximo passo? Não enchei mais Sobrancelho Agora que eu não tenho Não tenho nada pra poder encher Deixa eu ver se alguma paleta Tem algo aqui É pressa Sobrancelho não vai ter Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preencher com corretivo E eu passo o pó por cima E eu passo o pó por cima Mais escuro aqui Cadê meu espeto? Aqui Cadê meu espeto? Cadê meu espeto? Ó Cadê meu espeto? Obrigado. Obrigado. E agora, eu quero verde, só que eu não tenho tipo um verde, 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 eu acho que vou fazer uma mistura, bom que o meu pincel do precisão tá vermelho, meu Deus do Céu. O meu pincel faz bem, olha gente, não vai rolar, deu outros aí pra corretir, enfim, eu acho que vou pegar esse verde água aqui, esse aqui, botou meu cabelo, e vou misturar... com esse verde aqui, que é mais um verde bandeira, ai eu tô muito surda, vamos depositar aqui e ver no que que dá, acho que ficou legal. Vamos depositar nos dois olhos já, já dá. Eu não peguei o azul, gente, agora vai dar bem. Eu não peguei pouco. É só depositar, olha. Ah, foi que a gente pega tudo com que eu quero fazer um cut. Eu não peguei muito. Torto ou não, eu não desisto dos meus cut. Nossa, eu peguei mais cut. Podia agarrar, agora ficou bonito. Então... Não. Ah, socorro, vai lá. Vambora, isso, mano. Eu vou pegar o cebinho, nossa, que sujo que tá. O cebinho aqui da paleta, tá muito sujo. E vou fazer um cut. Um semi-cut. Só um seco. E daí eu fui pegar minha paletinha da Fenza. Que tem um verde bem claro. Esse aqui, ó. Com o que que eu aplico, gente? Com a pincel. Com a pincel, que é mais legal. Os pincel são muito chiques, mas não... Eu coloquei o que eu preciso. Que ela não ficou satisfeita com nada no micro. Depositando, né, pra não. Que nós vamos passar glitter. Gente, eu tenho fixador de glitter ali, mas tô com preguiça de pegar. Então eu usei a minha técnica de primer. Agora eu vou usar este verde. Eu tenho uma aqui. Tô louco para os daí. Com o dedinho lindinho. Essa paleta da Ruby Rose também. Que lindo ficar. Que lindo. A edição de... Foi feita pro carnaval. Aqui nem sei. Que coisa mais linda. Assim, ele para até sem nada pra fixar, mas... Mas fica caindo assim um pouco. Então eu prefiro... Passar alguma coisa por baixo. Vamos ver aqui. Com o pincel de esfumar. Só tem grandão. Só grandão. Cadê a sombra? Aquele verdinho claro. E aqui a transição. Fica um pouco. Um pouco de pincel de esfumar. Um pouco de pincel de esfumar. Mais capenga. Não sei porquê. O que que eu fiz? Eu peguei o mesmo verdinho claro. Aqui do meio que parece amarelo. Passei aqui no ponto lacrimal. Primeiro com o pincel. E depois com o dedo. Pra... Pimentar bem. Quando aparecer na luz direito. Vocês vão ver. Esse grite é tão lindo. Caramba. E eu quis inventar moda. Eu peguei esse delineador cobra. Pra fazer aqui em cima. Esse grande delineado. Eu vou fazer ele ando pra... Cá. Pera aí. Pega esse do cut ó. E como ele não pigmenta assim. De uma vez só. Tem que ir lá. Pegar de novo. E com calma. Carimbando. Fiz em água, pera aí, meu Deus, você vai dar meia-noite, então minha maquiagem, o que é que eu fiz agora? Mesmo o pincelzinho de precisão, peguei só o verde de água agora e pensei aqui embaixo Meio pôr dentro dos olhos assim, que dá aquela vontade de chorar, tá? Único, ó, com a voz de cima, com a pontinha, bate, dá uma esfumada, com o dedo mais claro ali Na parte superior, peguei esse adornador aqui, que eu adoro E passei aqui em cima, com a pontinha do dedo, devagar, pra não tirar o brilho do verde E máscara de cílios, essa aqui é a super choque da voz Pelo amor de Deus, vamos acabar, pelo amor de Deus, vamos acabar essa cara Fazer o pó E o resto da face, daí eu ponho na cara de vocês, vocês não lembram nada Bem assim que se faz Assim que se faz, assim que se ama Falei meu pão aqui, eu vou pegar agora a Check Play, que ela é a Highlight Parallet Angel Flash Vou misturar esses dois tons aqui de pó compacto E vou passar no resto da cara, simples assim Ai, não sei pra dizer Blanche, eu vou pegar esse aqui de novo, embora eu não goste Fica muito claro Mas é o que que ele vai ficar, eu não vou pegar o outro Vou misturar com o fogo, mas uma vez que ele fica muuuito Eu não gosto de coisa nenhuma, gosto de coisa que me faça parecer o patatinho Eu sempre amei blush, desde quando era do meu círculo Então pra mim ficar meio termo, já não acabou Essa câmera estourada ainda, não era pra mim Contorno A gente vai pegar a atração A, C 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 A C Está perto, vou pegar o pincelzão, porque é bom. E com o menandor, logicamente, eu vou usar o meu preferido, que é o branquinho aqui. Hum, está uma comida escurada, parece. Gente, está bom, porque eu quero mais. Quero mais. Está sempre mais iluminador. Está parecendo a própria árvore de metal. Calma. Na boca, eu queria uma pegada de verde, então eu usei este batom da Avon, mate da linha Color Trend. É uma linha Cans. E ele é cremoso, então eu não tinha nada exatamente da cor. Se eu passasse aquele verde, ia ficar mais escuro. Aquele verde que eu gosto. Então eu peguei o cobranuno e inseli com ele. E na parte de cima, eu vou passar o meu bom e velho. Botão vermelho e fico, porque eu não sei que marca que é. Para comprar minha amiga. Gente, sabe o que eu fiz? Eu taquei a unha no ventilador. Ah não, espera aí que eu vou consertar aqui. Não, não vai acontecer isso. Eu vou compactar ou não. Compactei. Eu disse que não ia acontecer. Aqui. Olha lá. Olha que luz, olha. E aí. Algumas como.. Ulira, eu vou cortar o bem. De novo, eu vou cortar o bem lá. E agora aquilo pâncente vem pronto. اء. Eu vou cortar você confiar, lembrado eu vou colocar. Oh tá? Um mate. Eu vou tirar a foto na minha casa, não, não, não. Eu quero sacar a foto, não. Eu vou tirar a foto. Porque ele não tira a cola, eu posso ir lá no pão, eu posso ir lá no pão, eu posso ir lá no pão, meu deus, não é isso aqui, o delineador preto, não é isso aqui, uma árvore E agora eu vou lá fora, gravar um take melhor pra vocês verem, espero que tenham gostado, eu vou tentando dançar o jingle bell rock, só que eu quero no medley do jingle bell rock da propaganda do Guaraná e do real lá do filme das malvadas, não sei se conseguimos hoje ainda, mas acho que não, porque tem que ver roupa e tirar a coreografia Beijos da gorda, tchau tchau Cadê? Tchau 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 Tchau